Vou gravar, compartilhar a nossa tela. No nosso último encontro, nós estávamos fazendo isso aqui. Nós estávamos... Deixa eu abrir o livro aqui para vocês. Vamos avançar na teoria. Vamos fazer um monte de exercícios, né? Todo mundo consegue ver que eu estou em potência de base 10 aqui no livro? No livro de vocês... Consegue, né? Ótimo. Sim. Obrigado. No livro de vocês, isso está na página... Se eu não me engano, 31, viu? Unidade 1, estou na página 31. Vê se é isso mesmo. Vou pegar isso aqui e vou levar para lá. A gente começar a trabalhar com esse assunto agora. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo vê aí onde é que está a minha tela com a faixa vermelha? Está aparecendo em potência de base 10. Ainda está no livro. Está no livro? Ótimo. Obrigado. Agora saiu. Pronto. Agora entrou. Não entrou? Foi. Entrou. Obrigado. Então, veja bem. Nós trabalhamos com vocês, semestre, no nosso último encontro. Multiplicação de potências de mesma base. Está aqui, ó. A matéria nossa está aqui. Trabalhamos demais essa teoria. Já vou trocar a data. Está certo? Esse assunto que nós estamos trabalhando, que é a multiplicação de potências de mesma base, vai desembocar nesse aí, potências de base 10. É um dos assuntos mais relevantes que nós temos dentro da matemática. Porque isso você vai usar. Cara, como eu uso isso no ensino médio, oitavo ano? Uso demais da conta. Então, vamos entender isso aqui. Olha o que ele está falando aqui, ó. 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10. 1.000. 10 a quarto. 10 vezes 10 vezes 10. Então, 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa aqui do lado é importantíssima. Porque o meu expoente é negativo. O que quer dizer o expoente negativo? Você lembra disso? Nós mostramos lá nas outras aulas. Eu mostrei para você que, por exemplo, 10 elevado a menos 1 é o que ele está me mostrando aqui. Olha o que está bonitinho aqui, essa observação. É 1 sobre 10. Você inverte. Inverte e inverte o sinal. Se é negativo, que é positivo. É 1 sobre 10. Isso é igual a 0,1. Ou seja, você está andando para a esquerda aqui, para a direita, uma casa. Igual a 10 a menos 1. 10 a menos 2. É 1 sobre 10 ao quadrado, que é 1 sobre 100. Que é igual a 0,1. Observa. 1, 2. Só estou igualando aqui para você poder entender. 10 a menos 3. É 1 sobre 1. Que é 1 sobre 1. Que é 0,001. Eu preciso, meu oitavo ano é meu oitavo ano é, de fazer um monte de exercício envolvendo isso aqui com vocês. Sabe por quê? Porque nós vamos precisar de mais disso. Mas mais que vocês imaginam, mais mesmo. Então, isso aqui é um lembrete para a gente poder trabalhar. Porque nos outros exercícios que eu trabalhei com vocês, a Dauro estava escrevendo assim. O que é 2 elevado ao quadrado? É 2 vezes 2. O que é 2 elevado a menos 1? É igual a 1 sobre 2. Vamos fazer 2 elevado a menos 2. Fica melhor. 2 elevado a menos 2. É igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Que é 2 ao quadrado. Que é 1 sobre 4. Ah, e se eu quiser levar esse 4 lá para cima? Pode levar. 4 elevado a menos 1. Então, essas propriedades vão intercambiar, vão relacionar. Vão brincar com isso aqui. Demais. Só que, aqui na aula de hoje, nós estamos trabalhando com potência de 10. 10 elevado ao número positivo, 10 elevado ao número negativo. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum exercício de cara para a gente poder trabalhar. Olha o que ele me fala aqui. Gerol, meu aluno está anotando a matéria. Ele fala assim, ó. No caderno de Jerônimo, podemos perceber que nas células de base 10, cujo expoente é o número natural, a quantidade de 0 após o algarismo 1 é igual ao expoente. É o que eu falei a toda hora. 10 elevado a 5 é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Quanto é negativo? É 1 sobre 10 na 5. Eu tenho 3 zeros, só que está 5 zeros. Só que é tudo lá embaixo. Vamos fazer exercício. Vamos pegar essa 15 aqui, ó. Professor, para mim não apareceu nada, não. Vai aparecer agora, doutor. Apareceu agora? Agora apareceu que não estava aparecendo nada. É, não, mas você poderia... Uma sugestão, vocês começarem a assistir minha aula com o livro aberto. Todo mundo pegou o livro, não pegou? Vou pegar aqui. Isso. Podem abrir o livro de vocês e pegar a página direitinho aqui do livro. Para mim é página 32. Não, página 30 do livro. Página 30 do livro. Eu vou colocar aqui no exercício para nós. Página 30 do livro. Professor, tem que mandar resposta no chat? Não, você pode fazer no caderno. Quem quiser mandar no chat, fica ótimo. Porque eu vejo que você está acertando, você está errando, entendeu? Seria legal. Vamos fazer isso, então. Manda no chat para a gente poder corrigir, discutir com vocês, falar onde é que está acertando, onde é que está errando. Eu vou deixar o filme. Porque eu vou deixar o filme. Eu vou deixar o filme. Eu vou deixar o filme. A letra A saiu? Manda para mim, quem fez? Como é que seria essa letra A? Quem quiser abrir o microfone e falar, pode abrir. Professor, conserva a base e soma os expoentes? Perfeito. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma quem? Os expoentes. 10, a quinta vezes 10 ao cubo. Conserva a base e soma os expoentes. Vai ser igual a 10 elevado a? 8. Perfeito. Letra B. 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. A mesma coisa do de cima. Então me fala quanto deu. 1. 10 elevado a 4? 10 elevado a 4. Conserva a base e soma os expoentes. Bom. Letra C. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 4. Conserva a base. 1. 1. 1. 1. 1. Pessoal, alguém está entrando com o nome GGGFGH. Avisa esse amigo ou essa amiga. Se não colocar o nome na turma, o professor não autoriza a entrada dele em sala de aula. 1. Então vamos lá. Letra D. E a letra D, como é que fica? 10 elevado a 35. 10 elevado a? 35. Não. Você quer a divisão? Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 7 menos 5 é igual a 10 ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base. E subtrai os expoentes. 10 elevado a 7 menos 5. Letra E é a 10 elevado a 2, ao quadrado quer dizer, letra E. Letra F, já mandaram o gabarito aqui, vamos ver. Deixa eu fazer a letra E. Letra E. 10 elevado a 6, que divide 10 elevado ao cubo. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 10 ao cubo. 10 ao cubo. 6 menos 3 é 3. Letra F. 10 elevado a 8, que divide 10 elevado a 8. Olha, prestem muita atenção nas coisas. Divisão de potências de mesma base. A 8 menos 8 é igual a 10 elevado a 0. Todo o número elevado a 0 é 1, gente. E outra, pense comigo. Você está dividindo dois números iguais. Se você está dividindo dois números iguais, o resultado é 1. Entendeu? Israel, ok? Tranquilo, garoto? Beleza. Professor? Oi? Pode explicar de novo essa F? Posso. Eu não estou dividindo dois números iguais? Sim. Estou dividindo 10 ao oitavo, dividindo 10 ao oitavo, tem que dar 1, hein? Se eu fizer pelas potências, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 10 elevado a 8, que divide 10 elevado a 8, é igual a 10. 8 menos 8. 8 menos 8 é 0? Todo o número elevado a 0 é igual a quanto? Ela é igual a 1. Todo o número elevado a 0 mede 1. Tranquilo? A colega que pediu, entendeu? Sim. Vamos pegar mais um? Vamos pegar mais um? Só um segundo, deixa eu ligar o laptop aqui da tomada. Fui demais, o pintor está no redor. Pronto. Aconteceu o que eu imaginei. Deixa eu duplicar. Essa foi a 15, né? Ah, a 16 é melhor. Muito boa. Façam a 16 para mim. Olha o que ele me pede. Resolva as potências. Veja bem, eu estou na página 30 do livro. E aí? Veja bem, eu estou na página 30 do livro. Ou estáco. Veja bem, eu estou na página 30 do livro. Ou é que você tem aqui? Eu vou ver o nosso vídeo. E aí? E aí? E aí? Muito bom, Isael, muito bom, muito bom, muito bom, foca o barco. Não tem medo de errar, não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto